Já estamos de volta ao vivo e agora nós vamos com o agora premiado que já está no ar Agora premiado no ar Olha, é o Gesiel, né? Eu tenho certeza que é o Gesiel que está aí Olha, a gente vai ao vivo agora para o viver melhor Não diga alô, diga bolo da Moa Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus Alô! Bolo da Moa Tereza Aê! E, 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 e Eu vou falar alô de novo então, hein? Vou falar alô de novo Pode ser a segunda chance, diretora? Alô! Bolo da Moa Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus Aê! Calma, calma, diretora, calma Olha, vem até aqui às 5 horas da tarde, tá bom? Até às 5 horas da tarde e você pega o seu bolo, beleza? Márcia! Deixa comigo, Bruno, se eu não vier até às 5 horas da tarde a gente vai comer esse bolo, hein? Vou logo avisando Olha só, gente, falta de faixa de pedestre causa acidente na Avenida Caco Caminha, no bairro Presidente Vargas O Homem do Sapato Azul estava lá, em cima da notícia E é ele, Vanderlei Andrade, Vanderlei Andrade, Vanderlei Modesto, que traz pra gente os detalhes O Homem do Sapato Azul, que veio aqui no estúdio e me prometeu um par de sapatos azuis Eu vou esperar, hein? Solta aí pra mim Avenida Caco Caminha, o bairro é Presidente Vargas, zona centro-sul de Manaus Tava um corpo estendido no chão A dona de casa, Liliane, de 62 anos de idade, foi atropelada por essa motocicleta No acidente, ela bateu a cabeça, sangrava muito e teve fratura exposta na perna esquerda A motociclista, que não quis gravar a entrevista, disse apenas que a culpa foi da dona Liliane Que atravessou a pista na frente dos carros A polícia militar foi acionada A dona Liliane foi encaminhada ao pronto-socorro, 28 de agosto A proprietária da moto estava habilitada e ela foi liberada Agora vai ser investigado e vai saber se ela respeitou a faixa de pedestre Se parou realmente ou se não parou, né? Mais um destaque do homem do sapato azul aqui no programa da comunidade E na semana que vem volta com muito mais E olha só, a gente volta, né? Da essa, daquele assunto aí Volta ao vivo, lá direto das lojas Salmo 91 Com promoção de Natal, com Emerson Santos Caderno? Ah, lá tem material escolar, né, Emerson? É o seguinte, Márcia Lasmar, você falou em fichário? Márcia Lasmar, você falou em fichário? Aqui na variedade Salmo 91 tem Olha a quantidade e variedade que você vai encontrar aqui na loja O sonho da Márcia é ter um fichário, viu? Vai ter, tem que vir aqui que o seu está garantido É, olha aí, Márcia, isso mesmo Meu amigo, material escolar Atenção, muita atenção Você, meu amigo e minha amiga Que está preocupado Está quase desesperado Porque precisa comprar o material escolar Já tem gente comprando aqui, tudo bem com vocês? Olha só, na variedade Salmo 91 nós temos um setor bem especial, né? É verdade, Emerson, em todas as lojas da Salmo 91 São oito endereços, eu repito, aqui na Salmo 91, Cidade de Deus Torquato, Parque 10, Manoa, Cidade Nova São José e Feira do Mutirão São oito lojas E aqui tem tudo, como você pode ver, Emerson Material escolar em geral Cadernos, tem mochila de vários modelos Das melhores marcas também E o que é melhor, Emerson Você encontra aqui o menor preço de Manaus, viu? Lápis de cor, caneta, borracha, fichário Como você mostrou agora há pouco E toda a linha de cadernos de 10, 12, 15, 20 matérias Você vai encontrar aqui nas lojas Salmo 91 Olha, tem e também material de escritório, Emerson Toda a linha de escritório Você encontra aqui pastas para documentos Toda a linha escolar 2018 Você já encontra aqui nas lojas Salmo 91, Cidade de Deus Que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus Essa loja é a mega variedade Salmo 91 Na Cidade de Deus Agora fala pra eles aí a questão do nosso horário de atendimento Nesta semana e na próxima semana Beleza, nessa semana do Natal Estamos com o horário estendido de domingo Domingo até das oito, até as dezoito horas E durante essa semana Até as vinte e uma horas Aqui na Salmo 91, Cidade de Deus E as demais lojas até as vinte horas Maravilha! É bom estar aqui nessa loja Porque além de você ter esses produtos maravilhosos Essas promoções Tem um carinho, uma atenção especial A diretoria sempre pede aí dos colaboradores Fazer um atendimento bem especial, não é isso? É verdade A gente tem essa preocupação de atender você com carinho Com respeito que você merece Oferecendo a qualidade e o preço justo também, né Emerson? Então corram pra cá, venham nos visitar Tem preço bom, tem muita coisa legal E tem facilidade de pagamento também no cartão Isso! Comprando acima de cem reais Ainda parcelamos em três vezes Sem juros no seu cartão de crédito Maravilha! Vamos encerrar daqui, meu amigo Munieri Aqui pro povo aí, ó Povo comprando caderno É caderno, é promoção É uma oferta e novidade Um Feliz Natal pra você Pra sua família Pra família Validade Salmo 91 Ano novo de muitas E maravilhosas E poderosas bênçãos Pra você também Emerson, sucesso pra você Pra esse programa maravilhoso Pra toda a nossa cidade de Manaus Do Amazonas Que está sendo abençoada Nesse final de ano Feliz Natal pra todos E Feliz Ano Novo Amém! É o seguinte Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra vocês que estão comprando aqui também Agora é contigo Márcia Lasmar Ó Entendeu? Minha amiga É contigo Obrigada, Emerson Posso fazer um pedido? Traga papel de fichário pra mim Decorado, tá? Com princesinhas E canetas coloridas também Porque eu adoro Bruno, é contigo Tá certo Tem música aqui no nosso programa Juliano Rodrigues Com pedido de música, né? Eu que pedi Nasci santo batendo Com a música que eu ouvi No casamento da Lili E eu adorei Até hoje eu ouço e adoro Juliano Rodrigues Vamos de música Vamos de música A gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente volta As vezes acho que devia te dizer Mas vezes que te amo e que te quero Mas que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Vem comigo Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar Simbora O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o feeling precisa rimar Vem! O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o feeling precisa rimar E o feeling precisa rimar Vem! O nosso santo bateu O nosso santo bateu